A seguir, novos setores da economia são autorizados a abrir em Nova Friburgo e medidas de segurança são fundamentais para a retomada. Com a flexibilização, estabelecimentos que estavam parados desde o início da pandemia retornaram às atividades. Esse hotel, na Praça do Suspiro, em Nova Friburgo, voltou a receber hóspedes. Em média, 20% da ocupação. Em relação a outros anos, seria terrível, mas em relação ao que a gente está vivendo, foi excelente, a gente estava vibrando. Seguindo as novas regras, o hotel passou por uma série de adaptações. Nós fizemos uma mudança total no processo de arrumação, tivemos que comprar EPIs totalmente direcionados para essa fase, para as arrumadeiras. Na lavanderia, também, nós estruturamos tanques de desinfecção. Café da manhã foi totalmente mudado, porque a gente não pode atender com buffet. Nós fizemos também banners com campanhas de uso e máscara. Nós fizemos com uma empresa especializada uma sanitização de todo o hotel. Locais de uso coletivo, como a piscina, continuam interditados. Ainda, segundo Marisa, o estabelecimento segue funcionando com apenas um quarto do número de funcionários. Eu, meus funcionários, a gente está bastante apreensivo, né? Que tem gente que está acabando redução, suspensão. Tem gente que foi demitido, que está em casa, precisando voltar, né? As academias também reabriram. Agora, consideradas como serviço essencial, os espaços também passaram por mudanças. Nesse estabelecimento, também no centro de Nova Friburgo, os alunos marcam o horário para evitar as aglomerações. A gente tem mais de 400 metros quadrados só na área de musculação, o que possibilita a gente ter uma faixa de 40 alunos por horário, com uma média de segurança absurda. Já que a gente tem pela prefeitura, 2 metros quadrados, que a gente implementa 4 no cálculo, mas aí sobra espaço para esses alunos. Então, fica pelo aplicativo. O aluno em casa consegue marcar o horário da aula que ele quer, sendo que a gente tem horários que ficam fechados para a higienização. As aulas coletivas, como as de dança, por exemplo, também foram autorizadas a voltar com as devidas restrições. Mas, por enquanto, a academia decidiu não retornar com essas atividades. A gente está sentindo o termômetro de como está sendo o retorno, de como está sendo a procura, a questão da confiança da própria população em estar em grupo, né? Então, atualmente, com a gente, as aulas coletivas não retornaram, incluindo a natação. Aqui, a procura por musculação teve uma queda de cerca de 50% nas matrículas nessa retomada. Mas, mesmo assim, a procura superou as expectativas da gerente. O uso de máscara é obrigatório, desde os funcionários até os alunos. Antes de entrar no local, a temperatura corporal de cada pessoa é verificada. Marcações de segurança e álcool gel estão espalhados por todo o espaço. Além da equipe de limpeza, os alunos também ficam responsáveis pela higienização dos aparelhos. Desde que você tenha cuidado e que você esteja em um ambiente que está sendo cuidado, evite contato muito próximo, respeite o espaço entre um e outro. Eu acho que é benéfico manter a mão higienizada o tempo todo, prestar atenção no momento de tirar a máscara para poder estar bebendo água. As marcações na sala estão sendo feitas. A gente pede que os alunos respeitem, que os alunos ajudem com a questão da higienização e só.